Oricuri nos recebe nessa grande arena que foi montada para a festa de janeiro. Isso mesmo, muita tradição e também inovação. Vamos dar um 360 para vocês conhecerem aqui um pouquinho da área. Olha aqui, aqui é o palco principal onde vai subir aí as grandes atrações. Ali naquele lado é o camarote. Ele vai receber mais ou menos mil a mil e quinhentas pessoas. E aqui tem muita gente ainda trabalhando nessa grande arena toda fechada aqui para dar conforto, segurança a todo mundo que vai curtir essa grande festa. E aqui começa a programação no dia 26 de janeiro. Vem Xande Avião, Felipe Amorim, Limão Comel. No dia 27, Jorge Matheus, Tarcísio do Acordeon. Dia 28, Wesley Safadão, Jonas Esticado. No dia 29, encerrando a programação, Mari Fernandes, Zé Vaqueiro e muito mais. Tem muita atração, é uma festa tradicional aqui de Uricuri. E o Conecta PE vai fazer essa cobertura. Vamos lá?